Eita galera, como prometido que eu gravei no vídeo anterior aí quando tava perto de casa falei que tava vindo pra uma campeada olha a gaiola aqui nas costas me dá um uma arejada na sibito é pra ver se ele levanta mais fogo porque passa a semana inteira dentro de casa só tenho hoje pra aproveitar e cheguei até aqui no local olha aí que mata legal, preservada é lindo demais se vê a natureza gente é vem de bike o caminho tá com difícil acesso, mas com fé em Deus, graças a Deus eu cheguei né galera agora vou dar aquela campeada top né já vou deixar o sibitinho dar uma brigada, ver se ele briga tá com 10 meias não é o adequado pra deixar ele brigar porque ele não tem nenhum ano ainda mas desde pequeno que eu ando com ele pra baderna boto vídeo de baderna é acredito eu que se ele der uma brigada não vai se arrumar tanto não é salve salve vamos que vamos daqui a pouco estarei fazendo vídeo com algum em cima da gaiola dele pra ver o que é que dá tá Tchau.